A adubação com bons fertilizantes é necessária para o cultivo das rosas do deserto, a fim de alcançar um bom diâmetro de tronco e floração abundante. Mas, atenção, os fertilizantes não devem ser aplicados diretamente nas raízes ou quando o substrato estiver completamente seco. Sempre regue antes para evitar queimaduras das raízes e a queda de folhas. O osmocote é um adubo de liberação lenta em formato de bolinhas, que lembra muito uma semente peletizada e também ovos de caramujos. Como esse tipo de adubo de liberação lenta não é tão conhecido, muitas pessoas adquirem a rosa do deserto ou outras plantas e confundem com ovinhos de bichos. Hoje as cores mais comuns de osmocote são amarelo, verde escuro, verde claro, cinza e azul escuro. O mix de micros e ou micros e macros nutrientes que compõem as bolinhas são liberados lentamente quando misturados por cima do substrato da rosa do deserto, que pode seguir a recomendação de 3 a 5 meses de adubação, com uma única dose. Lembre-se de respeitar a dose recomendada por cada fabricante.